Michael, Alphuminstrel, muito obrigado pelo seu resub. Alphuminstrel, justo te subscrever de como compartilho. Como compartilho. Muito obrigado, viu, Michael. Tamo junto, viu. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Isso ajuda bastante. Eu falo a gente, mas só tenho aqui. Isso me ajuda bastante, viu. Tamo junto mesmo. Porque a estrada é longa e é difícil. E tamo junto, viu. Isso faz muita diferença. Eu apertei, mas tinha que escrever algo pra entrar. Tá, tô ligado. Então, já que eu comecei a gravar agora, pra não perder esse sub aqui. Vamos lá para mais um episódio da nossa série aqui. One Word, sem cortes. Diretamente da live lá da Twitch. Aqui é o segundo canal, a gente fala Twitch três vezes se quiser. Twitch, Twitch, Twitch. Problema não. Eu não tenho receio, não. Quem quiser participar aí, é só acompanhar as lives e seguir lá. Bruno System, eles não têm. Vamos embora, gente. Boa noite, Nilson Júnior. Estava assistindo o episódio 8 5.1. Ah, você estava assistindo o episódio 8 5.1? Eu vou colocar ele no YouTube. Aqui nesse segundo canal. É estranho, né? Eu falando algo no futuro. Assim, aqui nesse segundo canal aqui no YouTube. Aqui no Breno Seinstein. Vai estar aqui. É, né? Eu acho que vale a pena porque é um vídeo longo, assim, pra quem queria um episódio longo. E teve coisas, né? Teve morte. Teve um boss. Olha, teve um boss num vídeo de manutenção. Você acredita nisso? Como é que estamos aqui? João Vitor, boa noite, Bruno. Só vem pra dar oi. Precisa acordar cedo da manhã. João Vitor. Tamo junto, amigo. Bom descanso pra você lá. Coloca a musiquinha. Onde é que estávamos, então? Chegou a primavera. Ao amanhecer, nós estamos na primavera. Augusto que estava no Taos. Taos, gente boa. Gente firme. Muito gente firme. Melhor canal do Donte. Tamo junto. Tá bacana. Vou terminar de assistir só no segundo canal. Isso. Isso, Juno. Valeu. Eu falo se você ia assistir lá. Sabe por quê? Porque eu preciso de horas lá. Aí, já que você quer assistir. Aí, já assisti lá. Eu acho que amanhã eu já posto amanhã mesmo. Vamos ver como é que vai ser o negócio. Eu já posto amanhã mesmo. É que eu preciso de muitas horas lá pra poder monetizar o canal. Aí, pelo menos, consigo tirar uma rendinha lá com o anúncio, né? Lá não tem anúncio ainda. Vamos focar, então. Eu preciso de uma nerzinha. Eu preciso pegar osso. Que canal? Exclamação YouTube 2. Tudo junto. A parte tudo junto não é pra escrever. É só o YouTube 2. É. Vocês entenderam. Eu tô com aquela opção lá de dropar todos os itens quando sai do servidor. Mas o servidor é meu. Por que que eu tenho que dropar os meus próprios itens em jogo? Aí, eu acho que é um vacilo, né? Se só tem eu no mundo. E eu vou dropar pra quê? Não entendi a lógica disso, não. Mas tá valendo. Ah, como é que tava a minha situação? Eu precisava de batata. Ah, isso aqui, né? Não. Isso aqui era pro inverno. Inverno? Nossa, isso aqui era pro inverno. Eu acho que não vai dar certo. Eu demorei tanto. Bom, não tem problema não. Chegou nossa primavera. Com a primavera, nós iremos se preparar pra primavera, claro. Nós precisamos de osso. O melhor local de achar osso é ali em cima. Tranquilo. Então, eu preciso de um barquinho. Pra fazer um barquinho, eu preciso de um pouquinho de madeira. Aqui, ó. Eu vou ligar essa aqui. O máximo que eu conseguir de longe aqui, ó. Já tá Fire Games. Boa noite, grande Bruno. Vocês tem tudo bem com você? Tudo bem? Ó, o Gusca não viu o que eu falei pra ele, ó. Ó, o Gusca. Assim, amigo. Ó, o YouTube ponto 2, ó. Ponto 2, não. 2. Tudo certo, o J Fire. Eu tô só um pouquinho aqui. Um pouquinho assim, perdido. Porque eu tenho tantos saves. Que eu me perco facinho nos meus próprios mundos. Mas, simbora. Tem madeira pra cá? Não, tem madeira de graveto. Ah, quer saber. Eu precisaria de... Dezesseis de madeira. Acho que eu não vou conseguir aqui, não. Dez. Vou conseguir catorze, só. Tá trabalhando. O meu foco é focar em duas coisas. Acho que é até três coisas. Farmar... Nossa, só faltou uma madeirazinha. É... Pescar. Fazer uma vida de morms. Focar no nosso caro amigo Klaus, que eu preciso matar ele assim que eu puder. E... Qual que é outra coisa? E matar Gusmus, né? Aproveitar a temporada aqui pra matar Gusmus. Vi lá... Você veio lá do Grande Ranks. É, o Grande Ranks começou a live agora de pouco, né? O que é melhor pra você neste momento? Viajar? Ou é uma coisa? Comercial, comercial. No meio do meu vídeo. Comercial, é claro. Eu precisava muito focar nesse vídeo de pegar muita madeira, pelo menos, nessa primeira parte do vídeo. Muita madeira mesmo. Aí já dá conta de um monte de coisas. E assim que eu conseguir matar o Gusmus, a gente foca em navegar pra achar a Ilha Lunar. Eu acredito que a Ilha Lunar esteja nessa região. Tá muito propício, tá vendo? Eu uso aquele conselho de seguir na linha reta. Se bem que pode ser aqui. Mas aqui, ó. É bem propício. Então vou seguir meu próprio conselho mesmo. Beleza. Tranquilo. Com a semente, a gente não perde. Ovo. Pra que que eu quero ovo, sendo que... Alguém te dando uma dica pra eu pegar carne e fazer o ovo. Eu não lembro pra quê. Deixa estragar, será? Sei lá. Acho que deixar estragar é melhor pra mim, já que eu não como ovo. Fica aqui, então, estregando. Simbora. A gente vai fazer um... Ai. Inteligente. Eu achei que eu tinha feito a máquina, já não fiz a máquina. Eu não como ovo. Não, não como. Nossa, vacilei agora. Eu jurava que eu já tinha feito a máquina. Olha ela aqui, ó. Não feita. Ah, então tá. A gente faz agora. Vendo o cachorro, né? É mais ou menos aqui. Como é que você tá, Tamara? Tranquilinha, minha amiga? Tudo tranquila. Tudo tranquila. Olha esse bug aqui de capacete. Olha isso. Aqui tá de gol. Aqui tá meio zoado. Achei que já tava de ortox. Não, aqui não é a série do canal. Aqui é... Aqui é do segundo canal. Nossa, tá vendo tudo isso de cachorro já? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? É... Deixa eu ler de novo. Tudo bom? E tu, meu amigo? Como estás? Estou muito bem. Minha amiga, estou muito bem. Estou estragando. Estragando. Isso aqui não vai crescer de jeito nenhum. Deixa eu ver. Não, vamos conversar um pouco. Estragando. Ah, é aqui, não é? Acho que é ali que eu tinha pego o negócio pra deixar gigante. Pra que servem aquelas estátuas laranjas ali no canto? BP Fonseca. Isso aqui? Isso aqui é mármore? Isso aqui é pra farmar mármore? E pra fazer alguns itens no jogo? Desculpa a minha falta de noção. Não é, ô, também. É normal se perder, viu? Eu tenho tantos saves e tantas coisas que até eu me perco. Eu fico perdidinho também com essas coisas. Bom. Ih, pode comer um tomatinho. E aí, vai ter live amanhã? A chance de ter live é grande. A chance é bem grande. Nossa. Nem sei o que eu tô fazendo. Eu só tenho um. Tá bom, então. Eu acho que eu acabei de acabar com um tomate, que eu não tenho mais. Amanhã começam os drops novos, né? Na Twitch. Então, eu acho que sim. O boi não tá jogando de Ortox. Sim, Ortox, meu favorito. Tem nem graça. Esse episódio de amanhã que eu gravei vai ficar legal, hein? A imagem vai ficar um pouco bugada. O gravador que eu tava usando, ele não gravou uma parte do vídeo. Só que, por sorte, eu gravo com dois gravadores ao mesmo tempo. Quando um falha, o outro não falha. É muito raro falhar. Na verdade, nunca falhou. A sorte é que eu tava gravando em dois cantos. Mas eu gravo isso porque eu pego o áudio de um e a imagem de outro. Assim, eu tô gravando agora com o Fraps. Por isso tá aparecendo assim no canto vermelho no canto. E a live. Depois eu pego o áudio da live e o negócio do outro. Assim, aí eu aproveito e já gravo a imagem. Eu não preciso gravar a imagem, eu só preciso do áudio. Mas eu gravo a imagem se por acaso der um problema. Então. E hoje foi um dia desses. Eu tô tá brava. Como é que nós enfrentamos a primavera? Qual que é o esquema? Bom, o esquema é não se molhar. Você usa um capacete, alguma coisa. Um guarda-chuva. Porque o guarda-chuva, acho que é 90. Isolamento. Só o guarda-chuva, ele não isola a chuva pro completo. Aí você usa um capacete desse. Capacete de luz. Capel de palha. O que você tiver aí. Só pra não ficar encharcado. Por que ficar encharcado? Você perde sanidade. Sua arma sai da mão. Qualquer coisa que eu tiver na mão. Sai voando. O negócio é bravo. Tô brincando aqui. O que tá faltando é minha internet. O Everton. Tô brincando aqui porque você vai... Vem de Ortox. Eu sei. Você lembra da série do Ortox, mano? O tempo que eu posto, eu jogo de Ortox. Uma praga aqui. Acho que tem duas pragas. Eu acho que eu tô exagerando já. E eu tenho que sair daqui agora. Uma. Eu tô ficando com fome. Dois. Eu tô ficando encharcado. Mas qual é a graça de falar uma coisa e não mostrar, né? Porque eu tô falando que o problema da primavera é ficar molhado e encharcado. Aí eu vou lá e não mostro. Não, tem que mostrar. Tem que ficar ruim também. Flora Machado. Tem o olho ali na mochila. Será que não tem osso? Eu vou buscar osso aqui na... No deserto. Só que eu queria já aproveitar. Ao invés de só lá pegar, eu quero fazer um barquinho pra ligar o meu bioma junto lá. Então, eu preciso aqui de quatro tábuas. Isso aqui vai ser bom. A gente já faz dois serviços em um. A temperatura tá caindo. Dragonfly. Dragonfly também eu vou matar com calma. Tranquilinho. Nilson Júnior, vou ficar... Vou ali colar com o meu filho de quatro anos pra dormir se der aqui porque eu volto. Opa! Tranquilinho, Nilson. Vai lá. Aí se desce a cola aí. Patraninho, filhinho. Olha só. Que sereno. Ai, chuva. Frio, quer dizer, não chuva. Frio. Olha lá, pessoal. Por isso que é ruim uma das coisas que eu esqueci de comentar. Quando você se molha muito, você fica morrendo de frio. Ah, não vai adiantar eu me secar agora. A gente vai ali. E se seca, pega uns ossos. Tem graveto. Não, eu preciso de... Nossa, eu preciso de 15 de graveto. Parece que eu não me programei nada pra essa estação. Tá, pode ser isso aqui. Eu não vou ficar seco, mas também não vou morrer por furio. Passo o primeiro barquinho. Olha, é durian. Temos durian. Ah, sem semente. Não tem problema não. Vai, eu vou desperdiçar você. Só pra encher um pouco o bucho. Eu uso a roupinha de verão, mas nem sei o nome. Ah, roupinha de verão. Mas pra quê? Pro verão ou pra primavera? Tem também, pessoal, um coach que eu nunca faço, porque é um roupão. Só que vai no lugar da bolsa, né? Se você usar ele, você não encharca. Ele é muito bom também. Melhor invenção do jogo. Ponte. Outra coisa boa. Sabe de memória, né? Eu nunca lembro de pegar o que eu preciso. Eu preciso de um martelo, mas não levo o martelo. Em relação ao ouro, eu vou sofrer um pouco com o ouro, né? Aqui uns quatro ossinhos. Vamos já espreitar aqui a nossa amiga pra ver onde vai ser o melhor local pra fazer. Eu vou fazer um quadradinho. Eu até pensei em fechar os laguinhos ou fazer aquela coisa reta. Não, eu só... Fazer um quadradinho. O quadradinho nosso pode ser... Até onde você vem, amiga? Conta pra mim até onde você vem pra desespawnar. Chega mais, vai. Dá aquela porrada bonita sua, vai. Pode ir, de graça. É aqui, mais ou menos, né? É até aqui, mais ou menos. Então, o lugar perfeito é nesse cantinho aqui, ó. Eu vou fazer um quadrado aqui, ó. O negócio tá bravo. Yuki True. Salve. Como é que tá? Tudo tranquilinho? Como é que estão as coisas? Olha o frio. Eu tô bravo. Agora compensa fazer uma fogueira. Mas como eu tô próximo de casa... Olha, eu não vou fazer fogueira, não. Você vai fazer tipo o do Walter? Como assim? Tipo o do Walter? Ah, da série do Walter. Isso. Tipo, da série do Walter mesmo. Exatamente, ô, Gusca. Brincando com perigo. Ah, mas tem que brincar com o perigo, né, Tambora? Eu sou conhecido como o cara que brinca com o perigo. Essa vida foi lá pra baixo. Nasceu batatinha. Tá bom o negócio. Fechou? Só faltou mesmo, então, os nossos gravetos. Aqui a gente vai transformar em dente. Dente. Vamos pegar um dente pra transformar em outro dente. Não, eu vou transformar em armadilha pra cachorro. Eu conheci você na série do Walter. Olha, quase um ano já, hein. Nossa, a série do Walter vai fazer um ano quase já. Vamos passar rápido. Jota Fire Games. Bruno, você poderia fazer um teste? Cercar os laguinhos do Dragonfly é bem melhor? Sim, só que eu sou uma pessoa atrapalhada. Vocês têm que levar em consideração a pessoa e a coisa. Entendeu? Não é só falar assim, isso aqui é fácil. Não, tem que levar em consideração quem é que vai fazer aquilo. Entendeu? Sou atrapalhado, meu mouse é ruim. Se uma pessoa assim, comum, assim, que joga bem, tranquilinha, lógico, é muito mais fácil colocar isso no lag. Tem que levar em consideração quem é que tá fazendo. O combustível aqui tá fraco, viu? Ah, isso é de pena, não vai? Não sempre encarou o perigo, na maior tranquilidade. É. Por fora, né? Porque por, né? Vai chorando. Yes, logo. Você tem que buscar a bolinha lá embaixo ainda. Tanta coisa pra se fazer. Esse coach que eu mencionei agora há pouco, você faz aqui em roupinhas. É esse daqui, ó. Só que a gente precisa de dois tentáculos, duas cordas e dois de osso. Bone Shards. Só que eu não gosto muito de itens que faz com que você drop sua bolsa. Por isso que eu não faço muito. Vem cá que eu preciso de um item. E aí, você joga Dark Souls? Não. Nunca joguei, não. Pega aí, ô... Minha amiga. Vamos resetar esse tema. Ellenzeiras. Como é que tá, Ellenzeiras? Boa noite. Tudo tranquilinho? Estamos gravando aqui um episódio pra nossa série no YouTube, canal 2. Tchau, 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 tchau.